Não deixe ela fugir! 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 Abbi! Ah! É você. O que é isso? Leve. 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 Eu te ajudo. Eu te ajudo. Tem barcos pra lá. Eu te ajudo. 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 Amém. Amém. Eu sei, eu sei. Amém. Não posso deixar você ir. Eu não vou fazer isso. Não. Eu não vou lutar com você. Ah, vai sim. Ele não tem nada com isso. Ele tem graças a você. Ah, bom. Tchau. Ah, ah! Ah, ah! Ah! Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá, não, 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 não. A gente se vê. É. 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 É.